Provocações, mais uma vez provocações, dez anos aqui fazendo um programa cultuando a dúvida. Nós temos sempre que ter dúvidas. É um programa que pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é um periscópio sobre o oceano do social. Um programa que sabe que a filosofia triunfa sobre o passado e o futuro, mas é sempre derrotada pelo presente. Provocações. Hoje, mais uma entrevista internacional e logo com uma doutora em filosofia pela Sorbonne. Ela já foi pró-reitora da Universidade de Lisboa, onde é hoje professora associada ao departamento de quê? De quê? De química. Vocês acham que não tem nada a ver com filosofia? Mas diz ela que tem. É o que vamos ouvir. Mas ainda não é tudo. Ela esteve uma vez em Porto Alegre, sul do Brasil, dando aulas de um curso de pós-graduação de química? Não. Filosofia? Não. De psicologia social. Como diria o comentarista esportivo, ela joga em todas as posições. É a interdisciplinaridade em pessoa. Que palavra, hein? Ela vai falar sobre isso. Ela é Ana Luísa Janeira. Ana Luísa Janeira. Frase sua. A interdisciplinaridade só é possível quando cada um domina muito bem a sua disciplina. Você domina todas? Não, longe disso. E talvez por isso mesmo é que defendo tanto a interdisciplinaridade. Porque se eu dominasse todas, não tinha necessidade do entrecruzamento das disciplinas, que funciona principalmente em função do encontro de várias pessoas, de várias disciplinas, de vários conhecimentos, no sentido de nos aproximarmos da realidade. Porque no fundo não há disciplinas. O que há é problemas e é necessário realmente, cada vez mais, nomeadamente no século XXI, que os conhecimentos tenham a humildade de aceitar serem entrecruzados uns pelos outros. Já gostei. Já gostei. É uma provocadora. É? Eu sou provocado. Você é provocadora. Mas faz a função da filosofia. Isso de cruzar, isso de cruzar na universidade as áreas do saber, não é utopia? Não, não é uma utopia. Isto é, de certa maneira, devia não ser. Mas é na medida em que os conhecimentos, a partir do século XIX, nomeadamente, se separaram bastante uns dos outros, se criaram as especializações, o que faz com que nós estejamos ainda muito longe de realmente atingir o conhecimento da realidade. Minha querida Ana Luísa Janeira, por que ainda não se travou nas universidades uma revolução que mude tudo? As disciplinas, o poder do conhecimento, a visão do mundo? Eu acho que na atualidade a universidade está num período crítico. E penso que isso não é uma questão localizada, é genérica. E é genérica porque houve, de facto, a universidade tinha uma, digamos, uma tradição elitista que é contestada pelas democracias modernas e que, de certa maneira, é necessário, de facto, que haja uma maior abertura de conhecimento universitário a todos os estratos sociais, a todas as camadas sociais, mas, simultaneamente, pela primazia, eu diria, de alguns princípios financeiros e económicos, o que nós nos deparamos atualmente é como uma universidade que está a perder qualidade. A universidade está cada vez mais separada da sociedade. A sociedade está a desenvolver sete tipos de conhecimentos e sete tipos de avanços, nomeadamente a nível de certas áreas do conhecimento, como os conhecimentos informáticos, conhecimentos da biologia molecular, etc., e que muitas vezes depois nós não encontramos o eco devido na sociedade. Agora, a gente traz professores universitários aqui e eles dizem que os alunos normalmente não sabem nada. Eu não tenho essa opinião. Eu penso que, no caso português, que é o que eu conheço melhor, e também no caso brasileiro, o que eu acho que eles sabem é outras coisas que não entram e que talvez devessem entrar no contexto da universidade. Agora, há uma contestação, de facto, da cultura que geralmente era vinculada e é chamada alta cultura. Eu sou de um país que teve, inclusive, uma instituição que se chamava Instituto para a Alta Cultura, onde eu fui funcionária e técnica. E, por conseguinte, eu penso que esse aspecto é que é o aspecto pelo qual nós achamos que os alunos não sabem certos tipos de coisas, mas sabem outras. Agora, para a gente ficar cada vez mais atribulado com você, o que tem a filosofia a ver com a Química? Olha, a filosofia tem a ver com tudo. E o que aconteceu é que eu entrei na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para o Departamento de Química. E, na medida que esse era o meu contexto, e eu acho que devo intervir na minha envolvência, acabei por trabalhar a filosofia da Química, como poderia ser filosofia de outra ciência ou de outra realidade. O filósofo é um explosivo terrível, diante do qual tudo está em perigo, Nietzsche. Você se sente um explosivo terrível e perigoso? Não, não me sinto propriamente um explosivo perigoso nem explosivo, mas sinto que tem como função o interrogar da realidade, ser crítica, provocativa, se me permite, e refletir sobre o que me rodeia. Salazar perseguiu os cursos de filosofia em Lisboa e no Porto. Ele concordava com Nietzsche? O que eu sei é que me recusei a ser professora de filosofia, por sentir que isso seria limitado e não possível no sentido em que eu acho que a filosofia deve ser livre, no contexto até a Revolução dos Escravos. Ana Luísa Janeira, apreciadora do pensamento evolucionista do jesuíta Teilhard de Chardin. Salazar te perseguiu por isso? Não, não, eu não fui perseguida, só que não pude fazer a tese em Portugal, porque era um tema que seria, aliás, Salazar nessa altura já estava, tinha morrido, mas era um tema que não era aceito. Qual elo faz entre Chardin, Química e Filosofia? Eu escolhi a tese do Teilhard de Chardin, presumo, porque sinto que desde o secundário que você chama o colegial e nós o liceu, de facto a interpretação da tese evolucionista era muito contrariada. Em última análise dizia-se que a ideia de que o homem era descendente do macaco era impensável do ponto de vista do pensamento vigente, inclusive do cristianismo também, mas o que eu sinto que escolhi, porque eu achava importante pegar num assunto, num tema de atualidade. E o evolucionismo é, de facto, e foi, de facto, no século XX, um tema muito forte, depois de Charles Darwin. E, nesse sentido, achei extremamente interessante pegar num rebelde. Você é religiosa? Olha, eu sou católica, não praticante, lamento a igreja institucional atual, mas não consigo dizer que não sou uma pessoa que acredita principalmente na redenção. E quem é que fez mais mal ao mundo? A religião, os bancos, quem é que fez mais mal? Olha, vá ao diabo e escolha. A gente vem no mundo, muitas vezes, até sem saber de nada, e a gente vai adquirindo a cultura, no passar do tempo, aprendendo um com os outros. E é pra isso que nós estamos aqui. É, aí o senhor empipinou tudo. Aí é como se a pessoa não soubesse nada. Aí é o que diz, se a força negativa ou a aguardação, na aguardação se coloca como positiva, e ela empipina tudo. Foi o que aconteceu aqui. Por que você assiste a provocações? Resposta de Ernesto José Dias, do bairro de Menino Deus, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porque é o único programa que entrevista pessoas que em outros canais de TV jamais serão entrevistadas. Não, provavelmente nem deu certo nem errado. Deu o que deu.